Oi, pessoal! No vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês como fazer esse lindo tapete redondo, usando retalhas de tecido. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Se não é inscrito no canal, já se inscreve e clica no sininho pra receber sempre as notificações de vídeos novos. Vamos aprender? Para a base, eu vou usar o brim. Cortei ele na medida de 50 cm. Esse tapete, eu cortei no formato redondo. Se você preferir, você pode fazer o seu tapete quadrado. Pra dar acabamento na lateral, vou usar um viés com 2 cm. Vinco ele ao meio, coloco o tecido da base no meio do viés, deixando metade do viés para o lado de baixo e a outra metade para o lado de cima. Passo uma costura ao redor de todo o tecido. Finalizo com um pequeno retrocesso. Pra saber onde eu vou costurar os detalhes de tecido, eu vou marcar com giz. Partindo do viés que a gente acabou de pregar, deixo aproximadamente 3 cm e vou fazer o mesmo entre uma marcação e outra, deixando a distância de aproximadamente 3 cm. Se você preferir, você pode usar uma régua pra marcar certinho a distância entre uma fileira e outra. Para decorar esse tapete, eu vou usar a viscolaicra. Cortei na medida de 10 cm por 5 cm. Pra quem não conhece tecido, a viscolaicra é o mesmo usado pra fazer as blusinhas femininas. E pra fazer esse modelo de tapete, tem que ser um tecido que não enrola e também não desfia. Pra você saber se o seu tecido enrola ou desfia, é só você puxar ele na lateral. Se ele enrolar fazendo canudinho ou desfiar, não serve pra fazer esse modelo de tapete. Porque conforme você vai usando e lavando, ele vai enrolar e desfiar, deformando o formato do seu tapete. Dou uma beliscadinha no meio do tecido e costuro bem no meio, em cima da marcação. Algumas meninas me perguntam como que eu corto os retalhos de tecido. Eu gosto de cortar na maquininha própria pra cortar tecido. É uma maquininha elétrica industrial. Se você não tem, você também consegue cortar na tesoura. Demora um pouquinho mais, mas consegue sim. Como eu faço bastante tapete, eu gosto de cortar na maquininha própria pra tecido. Dou uma beliscadinha no meio do retalho, coloco em cima da marcação, faço um pequeno retrocesso. Vou costurando nas marcações. Nesse tapete, cada marcação eu vou fazer de uma cor. Você pode fazer o seu tapete todo com apenas uma cor, também fica super bonito. Sempre no começo e também no final de cada costura, eu faço um pequeno retrocesso. Vou beliscando e costurando no meio do retalho, em cima da marcação. Finalizo com um pequeno retrocesso. A cor da linha da canelinha, eu gosto sempre de colocar a mesma cor do tecido da base. Vou para a próxima fileira. Dou uma beliscadinha no retalho, faço um retrocesso. Dou uma beliscadinha no retalho, faço um retrocesso. Para produzir esse tapete, eu demorei aproximadamente 3 horas. A última fileira, eu prego em cima do viés. Sempre no começo e também no final, faço um pequeno retrocesso. E ficou assim o nosso tapete. Olha só que lindo! Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Tente reproduzir na casa de vocês. Se não é inscrito no canal, já se inscreve. E clica no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!